Este é Leonardo. Leonardo é muito rico e possui uma plantação de uvas. Ele quer ir para o exterior por um tempo, então ele alugou seu campo para Marcos, Samuel e Cauã. Isso significa que Marcos, Samuel e Cauã podem usar o campo de uvas de Leonardo para colher frutos e vendê-los. Ao final terão apenas que pagar um pequeno aluguel para Leonardo. Então ele voou para o outro país e deixou seu campo com os três homens. Depois de Marcos, Samuel e Cauã ficarem com o campo por um tempo, alguém enviado por Leonardo foi receber o aluguel devido. Mas os três não queriam pagar o aluguel. Em vez disso, espancaram o mensageiro e o mandaram embora. Quando Leonardo viu isso, ele envia o mensageiro novamente. Dessa vez, Marcos, Samuel e Cauã espancaram tanto o moço que ele morreu. Até o segundo mensageiro que Leonardo envia para receber o aluguel é espancado por eles três. E morre também. Então Leonardo fica pensando, o que eu posso fazer com essas pessoas? Então, ele teve uma ideia. Eu vou mandar meu próprio filho para falar com eles. Tenho certeza que eles irão ouvi-lo. Quando Marcos, Samuel e Cauã veem o filho de Leonardo chegando, eles ficam animados. Esse é o filho, é o filho dele, é o filho único. Se o matarmos, o campo será nosso. Então eles não hesitam em matar o filho de Leonardo. Então Jesus perguntou aos seus ouvintes, o que você acha que Leonardo vai fazer com Marcos, Samuel e Cauã? Eles responderam, com certeza ele vai castigá-los, vai expulsá-los do campo, vai colocar outras pessoas no lugar. Jesus contou essa história para mostrar que a sua morte vindoura, que através da sua vida, todos serão capazes de fazer o bem e não só o povo judeu. a sua vida, a sua vida dentro da sua vida. Obrigado.